Aconteceu da seguinte forma, o dono de uma joalheria ali em Campinas teve sua loja arrombada na noite anterior e acionou as equipes de Rotam. Quando a equipe de Rotam chegou no local, ele mostrou uma filmagem onde ele reconheceu os dois autores. Os autores, por incrível que pareça, a vítima os tem um como amigo e o outro é primo da vítima. Esse primo da vítima, eles trabalharam junto, depois ele também montou uma joalheria. Com a pandemia, ele estava quase falindo, a vítima o ajudou com joias e com dinheiro e recebeu isso aí, a visita dos dois à noite, romperam o obstáculo, adentraram na joalheria e furtaram várias joias da vítima. Gente, olha que história, parece até brincadeira, mas não é. Capitão, então quer dizer que na verdade, quando ele bateu o olho nessas imagens, ele reconheceu de cara os dois assaltantes, os dois ladrões? Isso, ele reconheceu de primeiro por ser pessoas conhecidas, de seu convívio. Os ladrões, sabendo que poderia ser reconhecido por ele, pegou o HD do DVR da loja e sumiu com o HD para que ele não o reconhecesse. Porém, estacionaram a moto perto de outro comércio e com as imagens do outro comércio, a vítima conseguiu reconhecer os dois autores. Foi recuperado todo o material levado? Não, foi recuperado quase tudo. Porém, as esposas dos dois ladrões também têm alguma participação, pois depois que chegaram na delegacia, eles falaram que parte das joias, as mulheres teriam sumido com elas. Gente, agora, olha isso que o capitão está falando aí, gente, é sério. Então, na verdade, capitão, o dono dessa loja que foi furtada, quer dizer, ou seja, a vítima, chegou a ajudar essas pessoas a montar negócio e tudo mais e como pagamento recebeu isso aí? Isso, ela ajudou o primo, que é o dono da outra loja, e o funcionário desse primo também é amigo da vítima. Amigo não, né? A vítima o considerava como amigo, né? E os dois, mesmo tendo sido ajudados pela vítima, resolveram furtado. Gente, olha só, o dono da loja ajudou ali o primo, considerava um dos camaradas aí como amigo, eles foram lá, só que eles não contavam, vamos levar o DVR? DVR é aquele aparelhinho onde ficam armazenadas as imagens de câmeras de segurança, aí por 15, 30 dias ou mais, dependendo da programação. Aí ele falou, vamos levar aqui, só que eles não contavam que na loja do lado tinha câmera de segurança e quando o dono da joalheria bateu o olho, ou seja, reconheceu logo os dois ali e eles acabaram presos, parte aí das joias foi recuperada, né? E fica aí, a importância de uma câmera de segurança, a gente tem a certeza, é numa hora dessa, né, capitão? Isso, a polícia tá na rua pra fazer a segurança do cidadão, mas essas seguranças individuais, particulares, né, os comerciantes não podem deixar de ter, elas são muito importantes. Nesse caso aí, ó, como eram pessoas próximas, mesmo estando com roupas, blusas de frio, calça jeans e não tirar o capacete, a vítima os reconheceram de imediato. Eles arrombaram portas, eles tinham a chave de lá, como é que eles fizeram pra entrar? Eles levaram uma marquita, tentaram cortar a porta, não conseguiram usar uma serra, conseguiram romper o obstáculo da porta e entrar na joalheria. Olha aí, gente, a importância aí, realmente, de câmeras de segurança e contar com a polícia também, sempre de prontidão. Aliás, quem tiver alguma denúncia, quem quiser acionar vocês, tem o telefone, né, capitão? Isso, é, quem quiser acionar a Rotam através do nosso Rotam Denúncia, o telefone tá aí na tela, é o 99532-3734. Olha aí, tira a foto da tela da TV, esse é o número da Rotam, mesmo se você não tem certeza, mas suspeita de alguém na sua rua, que tá vendendo droga, um ladrão, um cara tá escondendo ali, passa mensagem, né, bate um papo com o pessoal. O cidadão de bem tem obrigação de ajudar a polícia a colocar malandragem na cadeia. 9, 9532-3734. Capitão, muito obrigado, boa tarde, né, e parabéns pelo trabalho.